Fala, fala torcedor e torcedor do Ceará Como assim? Me explica essa história aí Tenha calma que eu vou explicar isso pra vocês no vídeo hoje Mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, seu curtido, seu joinha Pra fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês Então vamos deixar seu like, seu curtido, seu joinha Vão se inscrevendo, estamos quase chegando a 13 mil inscritos Então eu conto muito com a ajuda de vocês Então vamos deixar seu like, sua inscrição, seu comentário Compartilhe o vídeo com os amigos E ative o sininho da notificação pra receber os próximos vídeos, beleza? Recados já estão dados e vamos pro vídeo com a que mais interessa Certo, Gabriel, você disse agora que o Ceará acertou o contrato com o Eric Que história é essa? Que papo é esse? Me explica aí, calma que eu vou explicar isso pra você agora Bom, como vocês podem ver aqui na matéria feita pelo André Almeida Ele diz Ceará já tem acerto com o Eric para a compra definitiva E aguarda a resposta do Braca pra fechar acordo Pra fechar negócio Entre Ceará e Eric, todos os detalhes já foram acertados A vontade do jogador em defender o Alvinegro Pesou para que a negociação seja encaminhada Fosse encaminhada aí para o desfecho positivo Aí uma foto aí do jogador Eric Aí é o que ele diz De olho em reforços no mercado da bola O Ceará já tem uma contratação encaminhada O atacante Eric, ex-Náutico, está perto de fechar com o Alvinegro O Diário do Nordeste apurou que já está tudo acertado Entre o Ceará, entre o clube e o jogador Restando somente liberação do Braca de Portugal Para que o negócio seja fechado A proposta do Ceará é para a compra em definitiva do jogador Para que ele possa ter direitos econômicos vinculados ao Ceará Vinculados ao vovô E não para o empréstimo Todos os detalhes financeiros, como salário e bonificações Além do tempo de contrato Já foram aliados entre as partes Aqui continua a matéria Ele diz O que está impedindo que o negócio seja fechado É o Braga de Portugal Clube que atualmente Dentém os direitos econômicos Do atacante de 23 anos O clube português tem em mãos Uma boa proposta do Ceará Mas ainda não deu uma resposta definitiva O atleta tem grande interesse Em defender o Alvinegro O que facilita a transação E aumenta a possibilidade de um desfecho positivo Revelado pelo Náutico Eric estava de volta ao clube E fazia parte da boa campanha do Tibur Na Série B do Campeão Brasileiro O time penambucano lidera a competição Mas acabou retornando ao time Lusitano Perdoe aí Lusitano Exatamente para concluir a transferência do vovô O que deve ocorrer em breve Ele marcou 7 gols nessa temporada Então foi a matéria que o André Almeida fez Hoje mais cedo Quase 4 horas da tarde Sendo que Foi atualizar 4h15 Sendo que Quando a gente vai aqui na matéria do GE Do Globo Esporte GE Feita pelo André Almeida Atualizada aqui Às 7h30 Ele diz O Ceará espera a resposta do Braga Para o atacante Eric O atleta tem grande interesse Em defender o Alvinegro O Ceará encaminhou a contratação Do atacante Eric Ex-Náutico Já está tudo acertado Entre jogador e clube Restando apenas a liberação Do Braga de Portugal Para que o negócio seja fechado A proposta do Ceará É comprar em definitivo Para que ele possa ter direitos econômicos Vinculados ao Ceará E não por um empréstimo É praticamente o que ele disse Aqui no Diário do Nordeste Mas vamos tentar terminar aqui Clube e jogador Ainda vão alinhar detalhes financeiros Com salários e bonificações Além do tempo de contrato O jogador tem interesse Em atuar pelo Ceará Por enquanto Alvinegro aguarda A decisão do Braga De Portugal Clube que atualmente Detém os direitos econômicos Do atacante de 23 anos O clube português Tem em mãos Uma boa proposta do Ceará Mas ainda não deu resposta definitiva Revelado Pelo Náutico Que é líder Na competição da Série B Ele marcou 7 gols Na atual temporada De 2021 Observando bem aqui No site O Gol A gente vê que ele tem 8 jogos Pela Série B Sendo 2 gols marcados E 11 pelo Campeonato Pernambucano Feito aí Realizando aí 5 gols Ao todo aí São 19 jogos 19 partidas 1529 minutos jogados 7 gols e 7 gols feitos A gente vê que ele O pé direito O pé dele Preferenciar o Canhoto Ele atua aí Como atacante Como ponta direita E também como ponta esquerda Aqui é um jogador Que gosta de atuar Tanto de um lado Como de outro também Observando aqui Nós observamos que ele começou No sub 15 do Santos Foi pro sub 17 do Náutico Jogou o sub 20 no Cruzeiro E no Náutico Jogou aí alguns anos Na categoria de base Do Náutico Cruzeiro E Santos Depois em 2017 Foi jogou no profissional Do Náutico Marcando aí 9 gols em 39 jogos Foi pro Braga O time B do Braga Fazendo aí 11 jogos E nenhum gol Jogou um jogo Pro profissional Marcando nenhum gol Aí foi Jogou pro empréstimo Num vitório 19 partidas E 2 gols Jogou no vitório Também em 2019 13 partidas E um gol Foi pro Gil Vicente Que é tipo Um rival do Braga Lá em Portugal 11 jogos E nenhum gol marcado E em 2020 Foi pro empréstimo Ao Náutico Fazendo aí 50 jogos 7 gols Em 2020 Nessa temporada de 2020 Barra 2021 E na atual temporada Ele se encontra aí Com 19 jogos E 7 gols marcados Né Então ele tem aí 23 anos Né Vai fazer 24 anos Final do ano Dia 10 de dezembro Né Ele faz aniversário Né Ele nasceu dia 10 de dezembro De 1997 Mas deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito O que você acha O que você não acha Se vale a pena Contratar O atacante Eric Né Lembrando que a gente Viu ali no site do Gol Que ele é Atacante Que gosta de atuar Tanto na ponta direita E também na ponta esquerda Né Ele gosta de atuar Jogador aí de beirada Né Sendo que sinceramente A gente precisa É de um centroavante É um jogador Que possa servir também Como centroavante Né Porque a gente perdeu aí O Saulo Mineiro O Saulo Mineiro A gente hoje A gente teve O jogamento aí Do Jael Né Ele teve alguns jogos aí Que ele não vai poder Contabilizar Então assim Só vamos ter o Clebão De ser Travante E aí Se por acaso O Clebão O Cleber Se contundir Ou então Ficar suspenso O que a gente vai colocar A gente tem que colocar Alguém Para servir Né Fica aí Improvisar alguém Para ser como centroavante E aí Será que vai dar certo Será que não vai Né Mas Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito O que você acha O que você não acha Enfim Se você acha uma boa Essa transferência Que o Ceará está fazendo Essa compra Que o Ceará Quer fazer Do atacante Eric Que estava aí No Náutico Jogou aí As duas As duas últimas temporadas No Náutico E agora Voltou para o Braga Só para fazer Essa transferência Para o Ceará Possivelmente Né Então Deixa aqui embaixo Nos comentários Deixa também o seu like Só que o seu joinha Para fortalecer O vídeo e o canal Beleza Eu conto muito Com a ajuda de vocês Então vamos deixando Seu like Seu comentário Sua inscrição Estamos quase chegando A 13 mil inscritos Então eu conto muito Com a ajuda de vocês Deixa o seu like Seu comentário Sua inscrição Ative o sininho A notificação Para poder receber Os próximos vídeos E lives Live não Mas vídeo Quando a gente for fazer vídeo Aqui mostrando os conteúdos Do Ceará Beleza E compartilhe o vídeo Com os amigos Beleza Um grande abraço a todos E valeu 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 E valeu